Bom dia meus amigos! Beleza com vocês? Estou aqui trazendo aqui mais uma plantinha medicinal das boas Uma plantinha muito cultivada em hortas, jardins, em fazendas É muito boa mesmo É a hortelã pimenta Também conhecida como hortelã das hortas Ela tem o nome científico de menta espicata Gente, essa planta aqui tem grandes benefícios Ela levia o estresse Ela previne a resfriados Por exemplo, gripes É muito boa para gripe Pois se a pessoa está com infecção na garganta, gente Ela desinflama a garganta Além disso, pessoal Ela também é muito boa para a pele Pois traz brilho novo à pele Por exemplo, aquelas peles velhas Elas renovam Isso faz com que você previne contra câncer de pele Outra coisa, gente Eles utilizam ela também muito Em gomas de mascar Balas Sorvete Essa planta aqui é muito útil mesmo E outra coisa também, gente Ela é boa para Bactérias e germes na boca Como se utiliza dela, gente Vou falar para vocês aqui Você pode utilizar 10 gramas Da folha Fazer um chá E tomar de 3 a 4 xícaras ao dia Beleza? Algumas pessoas também Podem fazer suco dela Outras colocam em comida É muito boa Beleza, gente? É o hortelã verde Abraço para vocês Até mais